E aí galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play no vídeo estamos aí com a gameplay de Clash Royale aqui no canal bem galera eu vou conseguir entrar uma coisa muito difícil de você conseguir aí porque os torneios estão muito cheios eu consegui entrar em um desses torneios aí e cara eu fui muito mal mano na moral foi muito tomei no zóio cara cara foi muito ruim mas minha participação mas eu resolvi gravar assim mesmo a três partidos aí e trazer aqui para vocês então vamos nessa bem galera tô usando esse deck aí que não é meu deck principal tá galera ele é o mesmo pode se botar um semi-principal aí no lugar do mago aí eu uso o bebê dragão na verdade mas aí o é o bebê dragão vou colocar ele é vou deixar um semi-principal aqui na verdade no lugar do barril dos goblins eu costumo usar os goblins lanceiros também uma vez para o então vou mostrar aí eu consegui entrar aí com muito curso nesse nesse torneio aí ó brinque em tion brinque aí tion não sei lá não sei não sou muito bom lá porcaria do inglês não mas então já fiz eu fiz algumas partidas tá eu consegui aí é aí esse camarada eu tá na liderança quase na liderança ainda ganhando aí eu cheguei na não sei fiquei com 111 troféus aí depois que eu joguei um pouco vamos procurar uma batalha aqui beleza vamos já achou a batalha é eu tô jogando contra esse camarada aí ó e deu do clã andy e não sei lá ainda não sei o que vamos lá eu consegui tirar bem ali só que os caras no torneio sempre tem carta lendária mania até agora eu ainda não consegui nenhuma carta lendária nesse caramba tá foda para conseguir lendária pode pelo menos pra mim tá difícil vamos lá ele tá jogando os espíritos de fogo aí um dos vídeos vou conseguir chegar aí na minha torre vamos esperar o meu ele tinha cheio que eu vou estar jogando tudo aí é a mosqueteira as carmas só que é muito ruim aí falar e jogar ao mesmo tempo aí ele jogou o corredor novamente vamos querer vai começar a tirar nele beleza consegui ele consegui tirar bastante sangue de mim mas eu consegui deixar mesmo que terei enchei enchei vamos jogar o gigante na frente da mosqueteira vamos esperar ver qual negócio dele jogou aí a princesa vou jogar essa flecha aí para poder impedir essa porcaria dessa princesa aí de me acertar mas mesmo assim ele consegue me impedir aí e lá vem a merda da peca aí e novamente os espíritos de fogo consegue chegar na minha torre tirando sangue até que bom cara agora a quantidade de sangue boa vamos ver agora vamos esperar o movimento dele vamos ver que ele vai arrumar aí jogou aí sabe jogou o corredor e junto com os servos mas eu consigo destruir bem aí não tão bem porque os servos aí tão impedindo jogou joguei o corredor do lado de cá ela jogou a princesa ela jogou para joguei o barril joguei a mosqueteira consegui destruir aí a princesa filho da mãe dele e o meu goblinsinho lá de boca conseguiu ter uma torre ainda consegui destruir uma torre dele mano e lá vem a porcaria dos só que eu errei agora passa cara não era não ter jogado ele tem a porcaria da princesa que saco mano essa princesa me quebrou vai conseguir destruir ela agora mas caralho demora gastei minhas flechas à toa mano gastei minhas flechas à toa poderia ter jogado barril de goblins antes massa que mole mano boa partida pois é perdi a primeira aí eu não ligo tá galera de mostrar eu perdendo porque esse aqui é mesmo torneio que eu tô mostrando aí o meu primeiro torneio mesmo para vocês saber como que é que jogar um torneio não sei se vocês desejam jogar aí é muito difícil cara pelo menos o e e por sinal cara com esse mesmo deck eu tô usando aqui eu tava ganhando muito bem as partidas que eu tava jogando lá no na nas arenas cara tava ganhando aí direto com esse mesmo é que eu tô jogando aí no no torneio e agora eu tô perdendo aí achei outra partida aí vamos ver o que vai ler vou lutar contra o rádiz para quem não lembra de dizer que é camarada lá do dragão bom vamos ver vamos jogar aqui primeira bruxinha aqui atrás e vamos deixar vamos selecionar a mosquiteira aqui já para jogar na frente não o de bebê dragão mesmo e lá vem a porcaria da lá da princesa ou ter essa carta manhã moral olha que saco velho que saco mano tá praticamente já destruiu minha torre e não jogar o corredor aqui para ver se dá alguma coisa lá vem a porcaria da princesa de novo mano essa carta é uma desgraça vamos jogar o gigante aqui na frente para impedir ao menos ele de avançar porque eu vou pegar essa partida eu já perdi mano na moral eu perdi feio ainda aí vamos esperar a buchinha o caralho mano eu tô enchendo o saco agora eu vou errar a flecha aí ah não mas que merda já mandei um carinho de choro ali para ele porque tá foda já era e já era dessa eu perdi facinho 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 cara aí não agora é mandar um chorinho para ele e partir para a próxima batalha para tentar ganhar aí vamos ver vamos ver a ratitas aí ó e tá rapazi pior que tá brigando lá em cima né galera então a gente perdeu mas não perdeu tão feio assim vamos ver agora procurar mais uma batalha zinho aí achamos de novo aí nessa arena de gelo vamos ver se a gente fez pelo menos ganhar essa aí para não ficar tão feio assim Vamos lá Jogar a bruxinha aqui atrás Nossa, caralho Já vi bolado aqui, mano Vou ter que jogar As flechas aqui pra tentar tirar um pouco de sangue deles Caralho, velho Que saco, mano Caralho, ele tem um tronco também, velho Caralho, velho Eu não sei porque eu não acho a porcaria da lendária De jeito nenhum, velho Isso me deixa puto, velho Que eu não acho lendária Abaú, mano, eu não acho lendária, mano É um saco, velho Jogar o gigante aqui atrás Só esperar o elixir encher todo Aí, beleza Vamos jogar aqui atrás o gigante O cara já destruiu uma torre minha E eu ainda não destruí Não tirei nada dele, mano Caraca, essa minha estratégia pra esse torneio aqui tá foda Porque pra arena eu não entendo Nas arenas normais eu tô ganhando, cara Agora no torneio eu tô perdendo um feio com esse deck, mano Sei lá, não era pra acontecer não, velho Caralho, vamos ver se a gente consegue pelo menos tirar um Pelo menos uma torre, velho Que tá foda, mano Jogar a mosqueteira aqui Olha lá vem a porcaria do Do... Aí, espera Vamos jogar os goblins ali Pelo menos pra dar um impedimentozinho Desses bichinhos chegarem na minha torre Porque ele tá foda Jogar o gigante aqui Vai gigante, solta Nossa, velho Que merda Demorou pra porra Demorou pra porra Soltei errado, cara Jogar o corredor Vamos tentar chegar na torre dele Chegamos aí com o gigante e com o corredor Vamos destruir pelo menos a torre dele Não destruí Ô, velho Na moral Minha estratégia tá foda demais, mano Olha só O filho da mãe ainda tinha o... O... O gigante real ainda, cara Que saco Vamos jogar o barril de goblins aqui Nossa, velho Não era pra ele ter feito isso O filho da mãe Vamos jogar o corredor Ô, não conseguiu chegar Caraca, que merda Jogar outra bruxinha Nossa, velho Vai tá foda Essa... Essa minha participação Nesse torneio, mano Meu primeiro torneio Fodido desse jeito Nossa, velho Destruiu outra torre minha, mano Que merda Pelo menos destruí uma dele, velho Caralho, que merda Tá bom, galera Mas, beleza Eu tô tentando montar um outro deck aí Um novo deck Porque eu já tô usando esse meu deck aí já tem algum tempo Não esse aí exatamente que eu tô usando Mas um outro Um pouco diferente desse Eu tô montando um outro deck A gente vê se a gente consegue melhorar aí no torneio Tá Então vamos ver aí Bem, galera É isso aí O resultado Basicamente foi isso, tá, galera Vocês... Eu não gravei o final do torneio aí Mas eu terminei na posição 42 Sem ganhar nada, cara Nem cartinha nenhuma Nada de baú do torneio pra mim Terminei na posição 42 Que é acima de 40 Que ganha É isso mesmo Terminei na posição 42 Foi um fracasso Esse meu primeiro torneio Vou ver se eu consigo participar demais aí Melhorar o meu deck E vamos ver até onde eu consigo chegar E provavelmente eu devo trazer aqui pra vocês aí A minha melhora aí Em torneio do Clash Roy Porque essa participação Foi fodida demais, mano Na moral Foi horrível Então É isso, galera Se você quiser ganhar gemas grátis aí O link vai tá na descrição do vídeo Pra poder ganhar crédito na Google Play Aí na descrição do vídeo Também entre aí No clã Team Geo Roy Tá, galera Team Geo Roy Que é o clã oficial Aqui do canal É só ir lá E pedir o convite Que você vai ser aceito Procura desse jeito Tá? Team em inglês Geo, né? G-E-O E Roy Beleza, galera? Então eu espero vocês por lá Pra gente poder ver se a gente grava Algumas gameplays lá Com O nosso clã Beleza? E Fica por dentro de tudo Que acontece aí no canal Pelas redes sociais Beleza? O link também vai estar na descrição do vídeo E se você gostou do vídeo Deixe um joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui! E aí E aí E aí E aí